Vamos começar agora a Don Gabriel. Você é a Via Anhangueira? Bandeirantes. Bandeirantes? Isso. Estava na dúvida aqui e perguntei para o motorista se era Anhangueira ou Bandeirantes. Vamos acessar agora a saída para Cabriúva e Tupéu. Vamos ver aí. Ainda com destino a Sorocaba. Fechando a Bandeirantes. Saída 61. Agora vamos acessar a Dom Gabriel. Vamos lá. 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 Música Música Música